Vou filmar também. Vai para trás desse carro, brother. É, depois desse carro. Aí eles começam a sair dali, a menina vai lá para trás do carro. Olha lá, é que a câmera vai tirar. Olha lá. Olha isso e vê como é que é que acontece. Nossa. A outra também machucou. As duas tiveram escureiações, uma tiveram escureiação nas pernas e a outra ficou.